Na cidade de Caratinga, a Polícia Militar procura uma dupla que cometeu um roubo à mão armada contra três funcionários de uma distribuidora de bebidas. A ocorrência foi registrada na rua Deputado Dênio Moreira de Carvalho, próximo à Praça Marta Carli, no bairro Santa Cruz. De acordo com os militares, os trabalhadores estavam na cabine do caminhão, onde foram surpreendidos e rendidos pela dupla que estava em uma motocicleta de cor preta. Um deles estava armado. Mais de R$ 3 mil foram levados pelos criminosos. Os assaltantes fugiram sentido ao distrito de Dom Modesto.